Salve, salve rapaziada do YouTube, Lucia Mozzi trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Hoje rapaziada, vou ensinar aqui uns truques bem bacana pra vocês rapaziada Subir de patente aqui e imitar nesse jogo, mano Primeira dica é essa daqui rapaziada, o escudo demora muito pra estourar e ir explodindo, beleza? Todo mundo sabe que demora muito pra explodir ele atirando, mas dando um murro, mano, pode ver que é bem rápido Acho que leva uns 10 murros ali ou mais alguma coisinha, mas é muito mais rápido que um tiro, beleza? Na panela também é bem mais rápido, beleza, mano? Então eu aconselho vocês que abrirem assim, se os caras trancar uma porta ou colocar em um lugar que você queira tirar, mano É mais fácil você tirar batendo no murro com a panela ou com alguma coisa Pode ver que é bem mais rápido, mano Quebrar sim, beleza? No tiro é muito mais demorado e você vai gastar quase toda a sua munição pra quebrar apenas um escudo, mano Beleza? Então já deixa o like aí rapaziada, se inscreve no canal E mano, fica até o finalzinho lá que eu vou dar uma dica top lá, mano Fica lá Pode ver aí rapaziada, ó Que é bem mais rápido quebrar assim, beleza? E agora eu vou dar umas dicas, rapaziada Como vocês subirem em qualquer desses locais aí Lembrando que isso aqui só funciona no modo de ignição, beleza? Vim aqui em Pochink, mano, nesse local aqui Todo mundo sabe, a galera que joga em ignição Vocês vão vir nesse cantinho aqui, ó E pular bem aqui, mano, ó É bem fácil de fazer Você vai precisar de um escudo pra fazer esse truque, beleza? Vou colocar o escudo aqui, ó Simplesão Você vai vir do lado E vai pular em cima do escudo aqui, ó Ele vai subir em cima E você vai subir pra cima Desse local, mano Aqui é um local muito bom que você pega os inimigos rotacionando Beleza? E pega os caras de surpresa, mano Pouca gente sabe fazer isso Beleza? Você pode ficar ali mais pra cima ali também, mano E é um local bem bacana pra vocês pegarem os inimigos rotacionando aí, ó Pode ver, ó Bem bacana pra vocês dar uma zoada aí E tentar subir alguns pontos, mano Essas dicas aqui, rapaziada Dá pra iniciante, beleza? Então, rapaziada Mais um truque aqui em Pochink, mano Nesse galpãozão É... Em Pochink também é muito bom, mano Que tem muita gente ali Muita gente pula em Pochink ali Então é muito bom de a gente pegar a galera aqui, beleza? Pode ver que eu fiz o mesmo esquema lá Coloca a escadinha Aqui também, rapaziada, ó Coloca... Essa barreira, mano E você sobe aí, ó Dá pra subir em vários locais, rapaziada Não só esse local que eu mostrei aqui, mas dá pra subir em vários locais Beleza? Lembrando que essa barreira só tem no modo ignição Pode ver, mano Aqui, ó Essa rotação aqui da ponte também É bem bacana De você subir ali em cima, ó E ali tem um cover bem grande, rapaziada Então, mano Dá pra você subir em vários locais aí É só vocês usarem A estratégia aí, mano Colocar a barreirinha Aqui ele subiu até com o carro com o primeiro Não precisou usar ali, mano Só que aqui precisa Que não tem como subir o carro aqui Pode ver, ó A mesma estratégia Beleza? Então, rapaziada Deixa o like aí, mano Se inscreve no canal E compartilha com seus amigos, rapaziada Essas dicasinhas top aqui, mano Pode ver aí, ó Dá pra pegar Várias gente ali Se a safe fechar aqui, mano Se você subir aqui em cima Você praticamente vai levar a partida, beleza? Esse truque aqui, rapaziada É um pouco diferente, mano Se você tiver solo aí Sozinho contra um squad Todo mundo sabe que é um pouco difícil, mano Se os caras for um pouquinho bom Do squad Eles ruxarem em você certinho, mano Vai ser bem difícil Então Só você subir aqui em cima, rapaziada, ó Pegar o escudo Colocar na porta aqui, mano Eles não vão conseguir subir aqui, ó Beleza? Então é uma dica aí, rapaziada Quando você estiver encurralado, mano Dá pra vocês Colocar o escudo ali Ficar ali de boa Pegando os caras, mano Os caras Quando abrem a porta ali Não vão entender nada Tá ligado? Então É uma dicazinha Top Pra vocês aí E outra dica, rapaziada Não é Nada demais Mas Muita gente Passa Despercebido Isso aqui Beleza? É na escola Pode ver que tem essa Essa porta aqui, mano Muita gente entra aqui E não sabe o que é que tem aqui dentro Beleza? Só basta você atirar ali, ó Naquela Chaveirinha ali E ela vai abrir Ali você pode pegar uma arma, mano Vai depender Da partida que você tiver Tem uma Berril ali Só que na partida que você abrir aqui Pode ter outra arma, mano É Ele Ele dropa até quatro armas Beleza? E você pode pegar munição, mano Se você tivesse munição Dá pra você pegar munição, beleza? Ele dropa uma arma E um kit Pode ver lá Uma arma e um kit Tá ligado? Então, mano É uma dicazinha top Pra vocês aí Ó, rapaziada Aqui também, mano Aqui é em Jojão Isso aqui Essa dica aqui é a mais top Que tem Beleza? Vocês vão vir aqui, mano Ó Vão vir nessa barreirinha aqui, ó E vão subir em cima Desse negócio aqui Todo mundo sabe Que não tem escada Lá pra cima E é um ponto de visão Bem alto aqui De Jojão Dá pra pegar todo mundo Que tiver dentro dos containers ali Se você conseguir subir aqui Você vai ficar com muita vantagem Da galera, rapaziada Pode ver aí, ó A rotação muito boa, mano Você consegue pegar Quase tudo aqui em Jojão E tem até um couvezinho ali, mano Tá ligado? Pode ver aí, rapaziada Ó Se você conseguir subir aqui em cima Com a 6x E um ADMR Ou um sniper, mano Você vai fazer a festa Beleza? É uma rotação muito boa E um local muito bom Um ponto de visão muito bom, mano Você só vai ter visão ali Pra torre Basicamente Se você tiver com escudo Melhor ainda, mano Beleza? Então, rapaziada O vídeo foi esse, mano Se inscreve no canal aí Compartilha com seus amigos Pra ele ficar sabendo Essas dicas também E Comenta aí, rapaziada Se vocês querem que eu traga Mais vídeos como esse aqui Daquele jeito, rapaziada É nóis Até o próximo Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau